VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome Educação à Distância. Curso Técnico em Secretaria Escolar Noções de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Competência 5 Entender os recursos financeiros para a escola Márcia Justino da Silva Descrição do Ambiente Ao fundo da tela, da esquerda para a direita, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. No centro, uma TV com símbolos de um birô com cadeira e arquivo. Acima, na parede e o nome do curso abaixo, Secretaria Escolar. Na sequência, parede com desenhos de ícones de educação. Descrição, ela está em pé, é branca, cabelo preto, curto, olhos castanhos. Usa óculos, veste blusa estampada, com flores, sem mangas. Usa argolas, pulseiras e anéis. Visto da cintura para cima. Olá, queridos estudantes. Chegamos ao final das nossas competências. Hoje, nós vamos entender os recursos financeiros para a escola. Meu nome é Márcia Justino e eu estou com vocês nessa disciplina. Como sempre, antes de mais nada, vamos fazer aquela pequena revisãozinha da nossa competência 4. À direita da tela, a imagem do livro aberto, com uma lupa acima. Quando o nosso objetivo era conhecer os profissionais da educação. E aí nós falamos um pouco da legislação e a formação desses profissionais de educação. O que a LDB considera como profissionais da educação. Falamos da valorização do profissional da educação e da importância do engajamento do professor nesse processo. E falamos, finalmente, da importância da formação do secretário escolar e do seu papel na organização da escola. Não é mesmo? Nessa nossa competência 5. À direita da tela, a imagem de cédulas do real. Nós vamos entender, então, os recursos financeiros para a escola. Vamos falar um pouco dos recursos de um modo geral, né? A sua origem, de onde vem e como eles podem ser distribuídos e chegarem até a escola. Ok? Vamos lá, então. Bom, vamos, antes de mais nada, antes de nós entrarmos efetivamente na competência, a gente precisa fazer uma recapitulação. À direita da tela, nuvens de palavras com memória e escrita em destaque. Vocês lembram que na competência 3 nós falamos dos níveis e das modalidades da educação? Então, lá nós falamos sobre as responsabilidades dos entes da federação, se lembram? Então, os municípios ofertam e financiam a educação infantil. Os estados, municípios e distrito federal ofertam e financiam o ensino fundamental. Os estados e distrito, incluindo o distrito federal, também ofertam e financiam o ensino médio. Cabe à união o papel redistributivo e supletivo no que se refere ao financiamento. À direita da tela, pilhas de moedas de ouro com cifrão. Vocês se lembram que nós falamos que esses entes, eles atuam de forma colaborativa? Então, mas com relação ao financiamento, cada um tem a sua especificidade, ok? Bom, a LDB, no título 7º, artigo 68, estabelece como serão destinados estes recursos financeiros à educação. Então, serão destinados pela receita de impostos próprios da União, dos estados, do distrito federal e dos municípios. Também, a receita de transferências constitucionais e outras transferências. À direita da tela, um boneco segurando o símbolo de porcentagem. Também faz parte dos recursos a receita do salário e educação e das contribuições sociais, além dos incentivos fiscais e outros recursos previstos na lei. É importante frisar que a obrigação das autoridades não reside na aplicação do mínimo, mas sim do percentual igual ou superior ao mínimo, que atenda às necessidades educacionais da população e obrigações constitucionais do poder público. Para a educação, assim como todas as áreas, existe um percentual e um percentual mínimo para ser fornecido para as necessidades educacionais. Então, é muito importante que as autoridades percebam que não é um percentual mínimo. A lei diz, estabelece um percentual mínimo, mas é para garantir que haja efetivamente a atenção às necessidades educacionais da população, como diz, como eu já disse, e as obrigações constitucionais do poder público, ok? Então, é importante que nós saibamos que a obrigação das autoridades não reside na aplicação do mínimo, do percentual mínimo, mas sim do percentual igual ou superior ao mínimo, que atenda às necessidades educacionais da população e obrigações constitucionais do poder público. A LDB também diz sobre a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o que ela considera como manutenção e desenvolvimento do ensino? À direita da tela, ícones de bonecos segurando equipamentos e a sinalização de manutenção em destaque. São todas as ações que visam alcançar os objetivos básicos da educação nacional. São ações voltadas à obtenção dos objetivos das instituições educacionais de todos os níveis. Então, o que podemos considerar como manutenção e desenvolvimento do ensino? De acordo com o artigo 70 da LDB, serão considerados a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais, a aquisição e manutenção e construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, o uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. À direita da tela, ícones de telas diversas, tablet, monitor de computador e símbolos de laboratório, com uma engrenagem interligada. Levantamentos estatísticos, estudos, pesquisas, visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino. Além disso, a realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas, amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo. À direita da tela, símbolo de interdição, um círculo vermelho com uma seta cruzando ao meio. E, finalmente, a aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. E o que não é considerado despesa de manutenção, a LDB também se preocupa com isso. E no artigo 71 ela determina pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não visem primordialmente ao aprimoramento da sua qualidade ou da sua expansão. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. À direita da tela, símbolo de proibição. Ainda não considera como despesa de manutenção a formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Além disso, ela também proíbe os programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica, psicológica ou outras formas de assistência social. Também não considera como manutenção, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. À direita da tela, símbolos de cifrão, caneta e papel, calculador e infográfico. E, finalmente, o pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. E como esses recursos chegam à escola? A escola recebe, de duas formas, o repasse do dinheiro, de um modo geral. À direita da tela, lote de cédulas. Pelos recursos estaduais, através do suprimento institucional e por recursos federais, através, especificamente, do programa Dinheiro Direto na Escola, o tão famoso PDDE. O suprimento institucional consiste numa modalidade de transferência de numerário de dinheiro para as unidades administrativas que são as escolas. À direita da tela, uma logomarca com fundo verde, fonte de PDDE, em amarelo, e programa Dinheiro Direto na Escola, em branco. Mediante empenho, submetido a um regime especial de execução de despesa e de prestação. O programa Dinheiro Direto na Escola, o famoso PDDE, constitui-se na assistência financeira para as escolas públicas da educação básica, das redes estaduais, municipais, incluindo o Distrito Federal, e as escolas privadas de educação especial, mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo do PDDE é melhorar a infraestrutura física e pedagógica e reforçar a autogestão escolar e elevar os índices de desempenho da educação básica. São transferidos de acordo com o número de alunos, conforme o censo escolar do ano interior. Nós falamos sobre o PDDE lá quando falamos sobre a questão dos entes da federação, na competência onde nós falamos sobre isso. É muito bom que você recorde e volte às outras competências da disciplina para que você tenha uma visão mais ampla, uma visão, vamos dizer assim, contextualizada de tudo aquilo que nós estamos conversando, tá bom? Bem, cara estudante, chegamos ao final da nossa disciplina. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham realmente aproveitado para aprimorar o seu cabedal de conhecimento. Continuo recomendando que não deixem de participar dos fóruns e realizar as nossas atividades propostas, ok? Sucesso para vocês, obrigada pela companhia e atenção e até breve. Tchau, tchau! Som direto Manoel Moura Imagens Manoel Moura Áudio e descrição Jonara Medeiro e Siqueira Edição Victor Lins Professor Autor Márcia Justino da Silva Design Educacional Deiziane Gomes Vazante Coordenação do curso Iracema Batista Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques de Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula produzida em Outubro de 2019 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional Em convênio com o Ministério da Educação, Rede E-Tec Brasil Tchau, 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 tchau.